Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu sou a Samuka Gamer Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Minecraft Bom, hoje nós vamos procurar o bioma do Arden Que fica nessas colherinhas aqui Eu vou até vocês, né? Tipo, pra nós pegar alguns equipamentos Pra ficar mais forte Vocês lembram do último vídeo que eu falei Que era a minha série que era 100% difícil? Então, né? Peraí, deixa eu carregar Tá no Pacífico, como vocês estavam vendo Mas hoje eu vou jogar no Pacífico Porque é muito difícil ficar no bioma do Arden, né? Tô difícil com essa armadura, né? Ainda de diamante Mas, bom, hoje eu só vou jogar no Pacífico Quando eu pegar algumas coisas do Arden Eu já vou mudar pro Hard, tá galerinha? Tipo, eu fiz isso por causa que Na última vez Eu tava indo pro Nether Ó, vou contar a história Eu tava indo pro Nether Tava jogando com minha irmã, tudo lá Aí eu entrei no Nether Aí depois eu morri na lava E perdi minha picareta de fortuna Aí depois Como eu fiquei bravo, né? Como eu perdi minha picareta de fortuna Eu quis É... Jogar um pouquinho do Pacífico Mas hoje eu vou jogar no Pacífico Mas hoje eu vou jogar no Pacífico E eu prometo que na próxima No próximo episódio que vocês assistirem Eu vou estar jogando no Difícil Então vambora Tem uma caminhada aqui, né galera? Aqui no 72 Tá, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Vamos lá Mas vai ter que dar uma longa caminhada Então galerinha Pera aí que eu já volto Opa, é... Então, voltamos aqui pra... Eu vou falar aqui pra vocês Chegamos em algum lugar, né? Que agora eu vou ter que cavar Muito pra baixo, galera Ou seja, vai ser muito tenso, galera Eu vou ter que cavar tudo isso pra... Acho que não Vou ver esse caminho aqui Pra ver se me facilita Vamos ver esse caminho É... Não facilita muito não Vou ter que cavar tudo aqui pra baixo, tá? Que em posses O bioma do Arden vai estar aqui embaixo, tá? Então eu volto daqui a pouco, galerinha Fala, galerinha Tudo bem com vocês? Voltei aqui, né? Pra avisar que as coordenadas estão certas Mas eu não achei nenhuma de P-Dark por aqui Que eu tava vendo do Chunk Base Mas eu não achei E as coordenadas estão certas Que eu corrigi lá Bom Agora eu vou voltar Pra procurar outra Deep Dark aí Pra explorar com vocês Já volto pra falar com vocês Finalmente Estamos aqui na Deep Dark Eu encontrei Eu acho que 16 diamantes, né? Dessa procura Mas eu já guardei na vila Mas Encontramos a incrível Tip Dark Pra quem não conhece Esse é o bioma do Arden, né? Mano É um jogo Tipo Impressionante Porque Tipo Olha, tá vendo? Esse daqui Isso daqui Isso daqui é muito perigoso Sabe? Porque, gente Isso daqui é spawnado Se spawnar Então O meu objetivo É colocar Essa picareta Pra 100% Porque eu preciso dela Pra Fazer muitas coisas Ela me ajudou pra caramba E foi uma das primeiras Picaretas que eu fiz no jogo Então Então Bora Bora mineirar aqui Um pouco Não Bora mineirar não Bora abrir os baús Pra ver se nós Encontramos aquele Artefato raro Sabe? Nossa Que barulho é esse, gente? Mano Vou quebrar tudo Meu Deus Ainda tem Tem quanto aqui, gente? Ah não, mano Essa Deep Dark Aqui, ó Troca pra cá Vamos ver aqui Nesse baú Não vi direito Tá Vamos guardar alguns itens Que nós não vai usar agora Guardei só alguns aqui Não A última nós Pode usar Aqui O pão E esse daqui Bom, ótimo Só isso Por enquanto Depois nós Vamos pegar Um monte dessas Praguinhas, né? Que é muito boa Nossa Isso daqui Foi difícil Pra achar, tá, galera? Tipo Olha Olha a coordenada Que eu tô Bom Vamos abrir aqui Ó Vamos ver Ixi É eficiência 5 Inquebrável Ela Tem maldição Ragueira Feroz Vou pegar esse livro Em planamento Não, acho que eu já tenho Esses dois livros Mas eu vou pegar Mesmo assim Meu Deus Que barulho é esse, gente? Que agonia, mano Vamos Vamos quebrando aqui um pouquinho Tá Bom Vou quebrar aqui um pouquinho A gente despeia aqui, ó Só um pouquinho Pra tentar restaurar A minha picareta, né? Ah, não, mano Olha isso, galera Esse eu acho que É o mais impossível Tem mais um aqui, galera Mano Que bioma Esse bioma Tá impossível, galera Aqui, ó Quebrar aqui, ó Nossa Vamos ver aqui Esse baú Então Nada, galera Porfuração Vou pegar esse livro E vou pegar esses livros aqui Que é muito bom Porque é pra fazer farms Essas coisas Vamos quebrar aqui Bom Por enquanto Nós só achamos Essas coisinhas aqui Nós não achamos Quase nada de mais Então, por enquanto Nós não achamos Aquele negócio lá Do Arden, né? Que é o rarinho, né? Que é 1% de chance de vir Que eu quero muito pra Tipo, pra fazer minha armadura aqui Vamos ver se vem aqui nesse baú Perfuração e repulsão Afriação Não, não vem nesse baú Sai daqui e vê ela Toque seda Eficiência 5 E maldição do E maldição do Desfarecimento Ou seja Quando eu morrer Ela vai sumir Bom Ela é muito boa Eu acho que Mano As duas Tá com maldição Então Vou quebrar aqui Mais um pouquinho XP Pra pegar aqui Pra restaurar minha picareta Que ela tem que estar 100% Bora Agora Bora Não, não É Eu vou dar uma nota Tá nóis Como esse bioma do Arden Tá difícil pra caramba Porque tem muito Muito negócio aqui E Não tá vindo muita coisa boa Eu acho que Ainda não Eu não sei que nota vou dar Mas no final Eu vou dar uma nota Tipo De Ah, vem um encantamento bom Ah, vem um sei o que Bom Eu vou Aí eu vou classificando Bom Mais Ah não, mano Olha esses barulhos, galera Que agulha Mas bom Bora aqui Pegar aqui Bora pegar aqui Vem pra cima Pum Pá 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 Não Aqui Aqui já tá Bora Pegar aqui Aqui que veio Nesse baú Ó, duas caças de chamão Reparação Nossa Já vem reparação Mas eu acho que Minha armadura Já vem reparação É Reparação minha também Nossa Essa falta é reparação aí, mano Proteção Quatro espinhos Sem quebrar Depois eu vou Depois eu vou encantar ela Mano Nossa senhora Carregamento rápido Vou pegar ele Depois eu vou aliviando Vamos cair aqui, né Mais ou menos Acho que tem mais um baú Não, não tem Nossa, galera Ah, aqui tem mais um Bora subir aqui Nessa escadinha aqui Que é mais tranquilo Ai, ela tá meio quebrada, né galera Mas tudo bem Vamos vir aqui, ó Andei bastante Pra chegar do bioma do Arden, né Como vocês sabem daí Minhas coordenadas, né Bastante Bom Pá Inxado de novo Toque seda Eficiência 5 Quebrava 3 Ai Nada daqueles negócios Novos, né Força Então Eu vou excluindo alguns aqui, né Eu não vou usar Tipo essa vela Bom Ai, eu acho que eu também Não vou usar isso daqui Senão eu vou ocupar muito Meu espaço Depois eu vou ter que voltar Pra uma vila que eu achei também Eita, não Isso não Depois eu vou ter que voltar Pra uma vila, galera Pra Pegar tudo que eu coloquei no baú, né Pra ficar seguro Porque Pode acontecer qualquer coisa Aqui nesse bioma, né Então Eu posso cair na lava aqui Aí Eu vou perder tudo Será que eu tenho como pegar Peraí Vou pegar o toque de seda Cadê Vamos ver se funciona, galera Acho que não Mas tudo bem E se eu Fazer com a picareta Vai quebrar Então eu não vou quebrar aqui não Agora não Ai, eu não tenho Nossa Olha que perigo esse Ó Vamos subir aqui então Vamos ver esse baú Que vem, galera Pra ver se é coisa boa Ah Perfuração E negócio Bom Ah, vamos pegar isso também Isso daqui também vai ajudar Com meus cavalos Por enquanto Eu vou dar uma Eu vou dar uma nota de Seis Nessa de Tip Dark Que isso? Vamos quebrar aqui Ah, tá Nossa Dentro do Tip Dark Bom Meu Deus do céu Olha isso Eu acho que Se eu tivesse no modo hard Mano, que gritareia Essa velha Caramba Nossa Nossa senhora, galera Meu Deus Meu Deus Cancela, cancela Quebra, quebra, quebra Muito bom Vamos ver o que veio Ragueira Ragueira Feloz Ah Fortuna Essa vez a gente ficou Fortuna E aqui Nossa Carvão, mano É, tá bom, né Vamos pra onde agora? Esse bioma é tão grande, galera Que eu nem sei onde eu tô Se eu já vim do mesmo lugar ou não Bom, mas ele é tão grande Que Pra você comer esse jogo Eu recomendo Não ir ainda Eu Tipo Recomendo você ir Quando você tiver um pouquinho Tipo Um full diamante No máximo Encantado Com proteção 4 No máximo Se você vir do hard É um palito Pro arte de matar, tá Um palito Vê se você tiver A armadura mais forte Do jogo inteiro Tipo Que é De netherite Proteção 4 Não sei o que Muito encantamento lá Doido Acho que é ainda o alien de mata Com tipo Pouco Afiação Vou pegar Fortuna Boa Pegamos uma de fortuna Muito bom Acho que agora Eu vou subir um pouquinho a nota já Tô comparando aqui, ó E Ó Olha isso Ai, galera Como nós vai pra cá Bom, ainda bem que eu tô jogando pacífico, né Porque depois É Como eu prometi pra vocês No próximo episódio Eu não vou jogar mais o pacífico Então Vai ser muita dificuldade Aqui pra mim Tá pra cá A guira feroz Já peguei Afiação Também já peguei Xiii Tá vindo aí Encantamento repetido Quebra isso Meu Deus Quebra Chega Chega de barulho Chega de barulho Chega de barulho Ai Isso daqui Isso daqui Dá muita agulha, galera Vamos pegar aqui Preparação Tem que restaurar Ah, eu esqueci É esse daqui Tá, galera Vamos pegar aqui Bom, vamos ver onde nós vai agora Calma Vamos Nosso objetivo é restaurar essa picareta Olha como agora já tá, galera Bom, vamos quebrando aqui Ah, eu esqueci Não é esse daqui Nossa Mas eu vou levar algumas pra casa Então Eu vou pegando aqui, ó, galera Algumas aqui Só algumas, só Pra decoração da minha casa Que depois eu vou fazer um negócio, né Bom, acho que já tá Nossa senhora Eu acho que já tá perfeito Eu vou fazer um baú aqui Só pra Coisas que eu não vou usar Uma cross table, por exemplo Calça de diamante Eu vou pegar só um paude Quando eu vou usar esse paude Então Eu vou pegar só um paude 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 Eu vou pegar só um paude